Boa tarde, pessoal. Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Comigo, com o Maxwell, com meus filhos, tá todo mundo bem. Espero que com vocês também esteja todo mundo bem. Gente, hoje eu passei aqui na casa da minha filha, tô aqui na casa da minha filha, pra gente ir num bazar que tem aqui próximo, pra me conhecer, que eu sempre passo em frente, mas não chego, né? Então, hoje eu vou lá. Hoje eu vou conhecer esse bazar, vou ver o que tem lá e vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, acabamos de chegar aqui no bazar. E esse bazar tá cheio. Tá muito lindo. Olha a sandália. Olha os sapatinhos. As bolsinhas. Gente, olha o chapéu. Olha. Cada um mais bonitinho do que o outro, olha. Assim. Olha o brinco. As pulseiras. Tá tudo muito bonito, olha. Tá vendo? Olha que graça isso aqui, ó. Ai, caiu. Vai vendo aí, filho. Tô com minha filha. Max, olha essa bolsa. Que linda. Essa bolsa é couro, né? Olha, que lindo. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Olha a sainha. Priscila, olha que graça. Vai ser danada. É. Não sei. Pode ser danada. Gente, eu vou mostrar pra vocês as bolsas que tem aqui. Olha. Olha que gracinha essa, gente. Olha, toda de florzinha. Olha essa. Gente, que bolsa linda. Olha. Olha que bolsa linda. Quanto que essa bolsa aqui é? Qual é o que eu vou perguntar aí? Ah, não. Então, deixa. Deixa que é só pra sair no vídeo. Aí, era só pra mim informar aqui. Tá vendo? Gente, olha esse. Essa boina. Esse aqui é boina, né, o nome? Deixa eu ver o preço aqui. Vou mostrar pra vocês o preço. Vou mostrar o preço pra vocês. Gente, não tem. Gente, que graça. Deixa eu medir, Maxwell. Vira aqui, Maxwell. Vira pra cá pra gente ver como é que fica. É isso aí? É, pra gente ver como que fica. Gente, isso aqui, meu avô usava isso aqui demais. Xis! Olha que lindo. Essa boina. Tem essa também, olha. Gente, tem muita coisa aqui. Ó. Tem os sapatinhos com frio. Olha que tá tudo sem preço. Tudo tem que perguntar o preço a ela. Aí, ó. Vou mostrar a vocês. Olha. Que graça. Que graça. O chapéuzinho do Brasil. Isso aqui é uma açaí, gente. Já tá toda enfeitadinha. Pra quem vai participar de festinha de quadrilha, né? Festa junina. Ó. Isso aqui. É bom uma açaí, gente. Tem livro. É, eu tô também. Tem calças. Já comprou a blusa? O chapéuzinho só ficou faltando a açaí, né? Essa é o shortinho. Gente, tem muita coisa. Olha esse vestidinho. Olha que graça. Um vestidinho de criança. 15 reais. Brusinha. Muita roupa. Ela tem que garimpar, né? Tem que ver, medir. Pode tirar tudo. Olha. Ela diz que pode ficar à vontade. Pode mexer em tudo. Ver o tamanho. Tem até medidor. Ó. Olha as roupas de festa. Isso aqui é um vestido, né? Olha. As camisas. Só que eu tô mostrando. E não tô tirando nada do lugar. Pra vocês verem. Só tô mostrando por cima, né, Priscila? Quer mostrar melhor isso? Cadê o vestido? Eu gostei desse macacãozinho aqui, ó. Mas eu não sei se você vai gostar, ó. Olha que macacão, gente. Novinho. Lindo. Aqui, ó. Fica assim, ó. Ele fica assim. É. Aqui tem a cintura. Acho que ela não vai gostar, não. Porque vai ficar muito grande. Olha esse vestido. Aqui tá gênero, mas é infantil. Que lindo. Mas ele não é. Ele é um gê pequeno. É. Não dá em ninguém. Todo mundo não dá em ninguém. Gente, tem muita roupa. Olha, cada um mais bonito que o outro, olha. Tá vendo? Ela é mais magrinha, não é? Aqui, olha. Gente, é um bazar chique. Ela disse que tinha. Duas bermudas aí. Tem uma calça aqui. Olha. Não, porque não uso assim. Não é meu estilo. Olha, cara de Isabelle esse vestidinho. É mesmo. Mas Isabelle tem dois vestidinhos brancos. Olha. Tem muita coisa. Ele disse que tinha duas bermudas aí. Tá ali já. Pra menina? Não, pra ele. Pra ele, tá aqui. Ah, tá. Eu vou ver. Olha. Os vestidos. E aqui por lá? Ó. Ali. Tem todo tipo. Mostra a camisa, Priscila. Não, tá bonita. Olha, gente. Tá aqui pra aí. Ele é pequeno, né? Dá mil anos. É. Dá em Maxwell aí. Isso aí dá em Maxwell. Não, não. Acho que é. É em G. Ó. Vou garimpar aqui, gente. Depois eu volto com vocês. Pessoal, cheguei do bazar agora. O bazar tava cheio. Não tinha muita coisa. Meu Deus. Ó, foi difícil, hein? Garimpar, né? É difícil. Mas eu comprei umas coisinhas e vou mostrar aqui agora pra vocês. Aí, gente, olha. Olha, a brusa. Ó. Novinha. Oito reais. Lindinha. Minha filha comprou essa brusa. 10 reais. Ó, 10 reais. A brusa tá novinha. Não sei se vocês estão dando pra ver direito pela câmera. Pela filmagem. Mas ela tá semi-nova, né? Semi-nova. Porque é usada, né? Olha, essa camisa pra Maxwell. Muito bonita também. Adorei. Não, essa camisa vai ser pro meu germo. Pro meu germo. Pro hélito. Olha que graça. Olha, foi 12 reais. A malha é boa. Boa demais essa malha. Gente, hoje eu tô aqui na casa da minha filha. Parei aqui. Parei aqui e fiquei. É caminho, né? Aí, compramos essa brusinha pra minha neta. Ó. A minha netinha. Outra. Essa é minha neta Eloísa. Não é a Isabelle, não. Ela tem duas netas. Eloísa e Isabelle. Ela já não tinha. É, pra Isabelle não tinha. Só tinha um vestidinho lá, mas ela tem muito, gente. Ela é muito sortuda pra ganhar vestido. Aí, que gracinha que vai ficar aí, Eloísa, essa brusinha. E a bermudinha. Biudinha. Roupinha pra ela andar em casa, né, gente? Que, Eloísa, ó. Graças a Deus, igual a Isabelle, tem muita roupa. É só pra andar, pra bater. Aí, vai lavar tudo direitinho, né? Que você sabe. É, minha filha foi comigo. Tá aqui comigo. Agora, eu vou virar aqui a câmera. E vou finalizar esse vídeo. A gente, de vez em quando, a gente faz isso. Sai andando. Olha, olha as roupas. Tá vendo, gente? Ó. Tudo roupa semi-nova, né? Mas a malha é muito boa. Aí, ó. Que linda. Então... Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por me assistir. Me acompanhar. Dê um likezinho pra mim, gente. Se inscreva no canal. Tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.